E salve, salve galera! Carlos PCGamer na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo pra vocês Uberlândia e Atlético Mineiro, é isso aí galera, a simulação do Campeonato Mineiro, tá aí o Uberlândia, tá aí o Atlético Mineiro, galera, já chega deixando like, se inscrevendo no canal, Campeonato Mineiro é aqui no canal Carlos PCGamer, galera, já chega deixando like, se inscrevendo pra fortalecer, beleza galera? Vamos que vamos, é nóis! Obrigado, vem com a gente! Autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando! Entrega mais à frente! Tentou o passe Tá aí! Roubada de bola Deu uma rifada de bola Ergueu a cabeça, procurou a opção Dá de bico pro alto Cruzou, toque de cabeça Sensacional, teve a chance Toque de cabeça Toque de cabeça Que isso? Já tem foco de sair um gol assim? Futebol na Globo, aqui é emoção knowledge Ainda láьют Ainda Cali e vai tentar encaixar a saída com velocidade tentou passe ou a bola tocada tentou passe mais a frente experimentou se pega em cheio meu amigo ele abre sorriso amarelo aí sorriso amarelo dele é quando ele fala puxa vida eu normalmente acerto que o lançamento foi muito lindo Luiz mas é um chute bem difícil ele não conseguiu pegar bem na bola e tentou passe a ideia boa a execução foi um pouco forte demais arrancou a expectativa da torcida em pé aí tentou passe mais à frente foi lá para fazer a defesa apita o árbitro fim de papo no primeiro tempo 0 a 0 e toque boa bola recebeu em profundidade ele bateu para o gol ele bateu para o gol ele precisa de uma bola e ela foi para o fundo da rede realmente do meio para frente foi boa depois tiveram alguns erros de posicionamento principalmente pelo lado esquerdo da defesa e realmente o equilíbrio sobre o espaço falta nele vai falar um monte lá para o Wagner com o Nascimento Magalhães pode cargar para o chute perdeu gol a chance mais clara de gol no jogo trabalhou trabalhou linda bola e passe errado e passe errado tentou passe não conseguir não conseguir não conseguir o domínio trabalhou trabalhou linda bola 1 a 0 Alan Boa bola Aí tenta o passe mais à frente Bate pro gol Bola em profundidade Não há mais tempo É isso aí galera, fim de papo E o Atlético Mineiro ganha por 1 a 0 do Overland Obrigado por assistir galera Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal É nóis, falou